Vai bater ali a lateral, o Mercado do Rocha, pegou, bateu, aí vem jogando ali, achou um espaço, chutou pro gol, gol! Gol é do Mercado do Rocha! Abra o placar aqui no estádio Rufino Rodrigues, 1x0, em cima do Unidos do Limão! Lá vem o Mercado do Rocha, bateu a lateral, fez o lançamento ali na área, dominou a bola ali, deu uma paradinha, olhou, para o canto, chutou! Gol é do Mercado do Rocha! Amplia o placar aqui no estádio Rufino Rodrigues, Mercado do Rocha tem 2, o Unidos do Limão tem 0! Lá vem o Mercado do Rocha, fez o lançamento, lá na esquerda, entrou dentro da grande área, fez o passe! Gol! Gustavo! Faz o terceiro gol para o Mercado do Rocha! Agora o Mercado do Rocha tem 3, o Unidos do Limão tem 0! Lá vem o Mercado do Rocha, vem tocando ali pela direita, tá tentando ali fazer uma jogada, virou o corpo ali, deu passe, mais aqui na frente, fez o cruzamento de cabeça! Nico foi lá e meteu a cabeça e mandou para o fundo do Nidos do Limão Fazendo o quarto gol Aqui no segundo tempo, no estádio Rufino Rodrigues Lá vem o Neto ali brigando pela bola Toca o passe ali, o mercado do Rocha Entrou ali na grande área Gol do mercado do Rocha O Rando entrou ali na área, meteu o pé e a bola foi lá No fundo do gol do Nidos do Limão 5 para o mercado do Rocha 0 para o Nidos do Limão Lá vem o mercado do Rocha ali no ataque Vem trocando o passe ali, tentou ali chutar O goleiro defendeu na sobra Soltou para o gol Gol É do mercado do Rocha Agora o mercado do Rocha tem 6 O Nidos do Nidos do Limão tem 0 Lá vem o time do mercado do Rocha jogando lá na direita Fez o lançamento aqui na esquerda, está na área, fez o passo para trás Tentou chutar ali, pegou no zagueiro, chutou de novo e o gol 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 É do mercado do Rocha É do mercado do Rocha Faz o sétimo gol O mercado do Rocha em cima do Nidos do Limão Vai garantindo a classificação para a semifinal Lá vem o mercado do Rocha jogando ali no campo de ataque Fez o passe aqui Pelo meio, entrou dentro da grande área Sobrou ali, chutou para o gol Gol É do mercado do Rocha Fernando ali dentro da área, chutou para o gol Ela foi dormir lá no fundo do gol do Nidos do Limão Agora o mercado do Rocha tem 8 E o Nidos do Limão tem 0 Lá vem jogando o mercado do Rocha Vem aqui pela esquerda Foi ali pelo meio Deixou ali a bola ali Deu o passo, chutou para o gol Não deu para o goleiro Ela foi lá no fundo do gol Gol É do mercado do Rocha Faz o nono gol Aqui no estádio Rufino Rodrigues 9 para o mercado do Rocha 0 para o Nidos do Limão Vai se classificando o mercado do Rocha Para a semifinal Do campeonato de minicampo de Pindorama